Porra, eu achei bizarro, mano! Olô, fuji, eu tava passando e tava parecendo bagulho de reportar, só que eu não tava vendo o corpo. Falei, caralho, eu andei perto do cê. Aí cê passou a faca em mim. Ah, caralho, nenhuma dessa tava certa? Autoreport, mano, pra mim. O jogo mal começou, mano. O jogo mal começou. Não, ó, pra cês verem, o jogo mal começou. Cês vão perder aí, ó, foda-se, foda-se. Pior que o fuji falou pra mim que era canadense, hein, mano. O fuji falou mesmo que era canadense pra cê? Falou, eu nasci junto com ele. Não, peraí, 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 peraí. Não tem uma informação que é verdade aqui. Eu tô zoando, não falou, não falou não. Eita porra! Cês despediçaram. Foi de papo. É, Gustavo, falou. Olha só. Ai, ai. Bom, galera, ele me ameaçou de morte, mesmo sabendo que eu ia falar pra minha família. Eu acho que esse tipo de reunião aí não é muito bem... Ah, não, eu apertei a baga da reunião que eu tava sozinho na sala ali e eu queria... Peraí, peraí. Ô, Paulo, qual que é a tua profissão? Minha profissão é ser puteiro. Beleza, é o Paulo. Ah, lançou a brada. Alguém tem uma classe... Quem que é a classe que mata assassino aí? É. Ou... que mata assassino. Cê tá desconfiando de Kent. Ô, gente, qual que é a tua classe? Ih, Luz, cê tá querendo saber demais, hein, Luz. Eu tô querendo saber só, hein, curiosidade. Ah, é o Dennis, isso é Kent. Ô, Doa, cê tá... ó, cê tá muito, cê tá muito... Ih, caguejou por quê, Dennis? Não tô caguejando, não. Cê não é d'água, cê não é d'água. É, fica jurindo, Doa. Ih, vai pra prisão, vai pra prisão. Aê, vem cá que eu vou brincar com você agora. Ei, vassoura, vai matar eu? Estabiliza aí, só aperta, só aperta. É igual o bobão aí, né? Outro lado, outro lado. Não é possível, tinha um cara ali embaixo, não é possível que ele não viu, cara. Peraí, peraí, peraí. Vamos, galera. Pode botar no Dennis, só pra deixar avisado. Peraí, peraí, peraí. O vassoura é o quê? Ô, Marcelinho. Oi, tinha quatro pato ali, eu, você, quem mais? Então, tava vassoura e mais um, e esse um tava morto. Como é que ele tava morto, você tava vivo conversando com você? Eu, eu, eu gosto de conversar mesmo, vassoura. Ó, tava, tava eu lá em cima. Ô, vassoura, será que cê matou ele tentando reportar, mas não deu porque o botão tava bugado? Não consegui reportar porque eu não sei jogar o jogo, mano. Qual que é o botão? É R. Não, não é a rapaziada. Tchau. Caralho, velho. Eu não vou falar mais nada nessa porra, tô ficando bolado aí pra porra. Tá ficando pegado o negócio aqui, hein, vassoura. Posso nem ser canadense, o cara quer me matar, mano. Eu vou começar a falar a verdade, mentir, só tá dando bosta. Ah, não tá dando, não. Não, mas Deus sabe que eu vou estar sendo honesto, sincero. Ah, perdoa. Ai, Deus sabe quem eu sou, Deus sabe, Deus sabe quem eu sou. Ai, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Vassoura tá só e cravão. Nossa, mas os caras tão ali, velho. Ah, tem como, os caras vão botar a companhia. Mano, quem será que é? Não, o vassoura tava comigo, mano. É o próprio. Não, o vassoura tava comigo, não foi ele, não foi ele, não foi ele, não foi ele. Ah, só pode ser uninho, mano. Tá vendo você e vassoura? Tô achando que tudo. Como é que você vai falar que o vassoura que tava com vocês era eu? Não, 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 não. Tava eu, vassoura e você. Tava eu e você lá embaixo, vaporando os dedos, velho. Era, tava eu, vassoura e você. Vassoura tá rodando ali, esperando alguém sair do vassoura. Ô, vassoura, você não viu ele também? Ô, vassoura, você não viu ele também? Ô, vassoura, eu não vi é você, eu vi você. Vassoura do céu, tava aí, eu sei o Lois. Eu não tava com a gente e apareceu o corpo. Isso e saí da sala e matando, velho. Mota o vassoura. Não, vassoura. É tudo teatro. Eu tava com você, Eduazinho. Não mexe o luco. Os caras botando na mente dele. Nossa senhora, que gostoso, mano. Achei. Tá pronto aí. Olha só como ela faz. Eu chorei demais com ele concordando. Não, é, a gente tava ali. Caraca, boludo. Não, eu só sei. Não, eu sei, né, tava lá. Mas tava lá mesmo. Ô, fuge. Eu fiquei maluco de vez, mano. Eu vejo espírito. Vou falar um negócio pra você, fuge. Fuge. Fuge, fuge. Ah, tá, esse aqui. Pode recrutar. Alá, Rukimor! O que é ele já pra frente? Caramba! Caramba! Ai, puta esse pariu! Eu não sei quanto eu passei que eu sou aqui. Os MFs é louco mesmo? Malon, as duas não parem de rir, hein? Ah, já. É, o Dozy então, volta nele, cara. Não, não, não. O Paulo, você tem alguma coisa pra compartilhar com a gente? O Paulo, eu fuge morreram junto ali, e o Paulo tava terminando de falar uma frase, ele me acortou do nada. Aí, parecia que ele tava gritando, Hala, Rukimor! É... não, parecia aí, tá assim eu não sei quem é os caras me tin caro mesmo ô eu não consegui velho, eu tava morrendo de risada eu morri de risada, eu não acredito é que pra mim só falou assim ó, alavote nossa, chorei de rir, puta que pariu cara, matei a toa realmente pensei que tinha explodido mesmo, alavote ah mano, eu não consegui controlar uma amizade, eu morri agora pra dar risada caralho, bão, morri de se divertir o pastor me matou a toa eu matei o puja a toa também, passei aí, fiz as minhas, opa, tem mais uma o Marcelinho é louco, hein, só passando a GV pros outros vai embora matou matou a troca de nada não mata o nosso pombo não o Marcelinho vai ficar conversando com os caras lá opa, bão só apertei pra ver quem tava vivo ah, é você vai, vai embora é você, é você eu já tenho meu voto é porque eu to sem ver ninguém faz tempo ainda bem que o Gustavo apertou, porque resetou o pombo o cara se entregou o cara não botaram ele ainda do nada 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 o cara não botaram o outro na cadeia, troco de nada é que eu tava rindo demais até aí não dava pra me defender ó, ó a morte chegando aqui to sentindo cheiro de morte ouviu isso? conversando, conversando, conversando ó, trocou aquela ideia maneira ah, pode te querer e a família lá não, não, pera aí, fica aí, para faz o após o skit aí, para lá e a família lá, Gerson? não, não, chega junto dos caras aqui não, vem que chegar junto, filho nós temos que voltar embora, vambora não, não, vamos ficar juntos, é melhor não, vamos dar uma peão chega aí só pra você ver o negócio cadê, cadê, onde? pera aí, volta aqui não, vambora então, vai, vambora mano, o que que esses caras estão planejando, véi? tá, 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 vai ó o pombo 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 ó o peito dele de pombo quem que reporta e começa a dar risada igual o psicopata pô, tira essas costas de merda aí é, então, véi, você falou que degolou o cara bora, dá gol, dá gol e aí, Gustavo, vai mentir pra quem? alguém abre a porta aqui pra mim? abre a porta pra mim, mano agora vem cá comigo vou matar você aqui ô Lois, dá um beijo cara de assassino, hein Paulo o Paulo eu vou falar um negócio pra você o Lois tá desde o começo do jogo querendo beijar eu e vocês vão me quicar, né? eu sou médium, Paulo eu controlo minha própria vontade e a vontade do diabo desde quando eu quero beijar médium, Lois vocês vão que caiu mesmo, né? a troco de nada, né? ufa graças a Deus ah, não alguém foi pra prisão pô, essa classe aqui é muito bosta, né? ô Lois, me dá um beijo, Lois ô Lois, me dá um beijo minhoco, minhoco Lois, para de me seguir, Lois beijou aqui agora vou beijar beijei safado até peidei ah, o cara é pombo, o cara é pombo não percebi isso agora hahaha que isso? hahaha cara, foi na frente de todo mundo tava todo mundo, tava todo mundo eu tava na sua frente, cara como é que foi eu? o cara tava lá atrás, velho vocês são doidos eeeh, Gustavo ficou morrendo de medo de ser o pombo mesmo, né? hahaha ué, o Paulo não era pombo? eu era político eu só queria beijar sua boca, Lois tchau 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 tchau